Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje vamos rezar a novena da salvação. Lembrando que essa novena da salvação começa hoje. E Deus ilumine de todo o coração. Hoje vamos celebrar a novena da salvação. Através do Sagrado Coração de Jesus. Rezamos a oração. Para cada mês. Medindo essa novena para cada dia de hoje. Rezemos. Senhor Jesus, atendendo ao apelo do vosso Santíssimo Coração. Comprometo-me a comungar durante as nove primeiras sexta-feiras seguidas. Fazendo em cada uma delas. Fazendo em cada uma delas. Um gesto de solidariedade. Para cá, para com os irmãos, confio na vossa grande promessa de estar comigo até o fim. Amém. Vamos rezar agora a oração, a conversa com o Sagrado Coração de Jesus. Rezemos junto. Meu Sagrado Coração de Jesus, em vós deposito toda confiança, esperança. Vós que sabeis tudo, ó Pai, e o Senhor do Universo, sois o Rei dos Reis. Vós que fizeste o cego ver. O paralítico andar e o morto voltar a viver. Ó o leproso curar, vós que vendes as minhas aflições, vendes as minhas aflições, As minhas angústias, bem-sabeis, divino coração, como precioso alcançar até a graça. Alcançar esta graça, pede-se a graça com fé. Na descrição ou nos comentários, deixe os seus pedidos de oração. Qual é a graça que você pede com fé nesta linda oração? Neste dia, do primeiro dia do Sagrado Coração de Jesus. A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para ver só de vós. Espero com fé e confiança. Luminai os meus passos, sagrado Coração de Jesus. Aumentai a minha fé. Recemos um Pai Nosso, Ave Maria e um Goro Pai. Quem desejar, obtei a graça por meio desta oração. Prometa espalhar. Pai Nosso, que estás no céu, são ficar vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o bom nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o teu pedido. E não deixei cair em tentação, mas vai no mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, seu convosco. Benice as vossas, traz mulher espiritual, fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pegadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para que os pedidos sejam atendidos, necessário que sejam justos. Amém. Vamos se consagrar a consagração diária ao Sagrado Coração de Jesus. Onde tem eu, você fala seu nome. Repita comigo. Eu, Arthur, se bota seu nome no lugar. Me consagro ao Santíssimo Coração de Jesus. A minha pessoa e vida, as minhas ações e trabalhos para entregar-me sempre ao seu santo amor e glória. E a minha firme resolução de lhe pertencer inteiramente. Fazer tudo por seu amor e renunciar tudo aquilo que lhe possa desagradar. Eis pelo que escolho a voz. Eis pelo que escolho a voz. Segurança de Deus. Segurança de minha salvação e refúgio seguro na hora da morte. Ó coração sagrado, imprimi-vos puro amor, tão profundamente em meu coração, que nunca mais possa esquecer. Em separar-me de vós, fazei-me, fazei, enfim, que o meu nome seja gravado em vosso coração para sempre. Pois pelo vosso santo serviço quero viver e morrer. Amém. Oferecimento holocausto e sacrifício pelo pecado não te agradaram. Então eu disse, Eis-me aqui, pois é de mim que está escrito no livro. Venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Amém. Senhor Jesus Cristo, unidos a vós, queremos durante esse dia cumprir a vontade do Pai em todas as circunstâncias. Senhor Jesus, nós nos oferecemos a vós e juntamente convosco nos colocamos à disposição do Pai Celeste. A fim de aceitar tudo o que sua providência houver por bem nos enviar. A infundir em nós o ardor de vossos, de vossos, de vossos, cria, cria, não, caridade, da vossa caridade, da vossa caridade, desculpa aí. Transformando-nos em oferenda de amor para que se cumpra a vontade de vosso Pai. Assim na terra como no céu. E para que a humanidade seja restaurada em vós. Amém. Desculpa, gente, pelo... Oração aberto e solidário. Rezemos junto, olhando para a imagem de Jesus, sagrado coração de Jesus. Jesus, bom pastor, animados pelo Espírito Parácto, contemplamos o vosso coração. aberto e solidário, contamos o vosso louvor, cantamos o vosso louvor, Porque nos escolheste como amigo e nos chamaste a partilhar de vossa unção. Mistério da reconciliação, queremos promover unidade para que o mundo creia. Generoso, no serviço, dispõe-nos a partilhar nossa vida com o pobre e os pequenos, testemunhas do vosso reino. Ofereis, esforçamos-nos para curar a humildade ferida. Com o balsamos do evangelho, confiai, confirmai em nós o carisma recebido. E associamos a vossa abalação pascual, para a glória e alegria de aquele que nos amou primeiro. Amém. Vamos agora escutar essas palavras. Coração do céu, delícia, da luz do Pai esplendor. Para remir a humanidade, remir a humana melícia, foste ofertada de amor. Adendo teu coração de alegria, qual folha abraçar o meu para que eu, noite e dia, contem os mistérios do teu. Ó coração bom e amável, inteiro de entregas por nós. Ardente-nos, ardente-nos, divino Cordeiro, de tua igreja ouvi a voz. O sol que vem das alturas, vista-nos, com a salvação, triunfe a tua ternura e reine em teu coração. Vamos juntos rezar. Bendito seja o coração de Jesus. Bendito seja o coração de Jesus, que nos revela o amor de Deus. Bendito seja o coração de Jesus, que tanto amou o Pai. Bendito seja o coração de Jesus, que tanto amou o mundo. Bendito seja o coração de Jesus, bendito seja o coração de Jesus, vítima dos pecadores. Bendito seja o coração de Jesus, bendito seja o coração de Jesus, nossa paz, reconciliação. Bendito seja o coração de Jesus, bendito seja o coração de Jesus, bendito seja o coração de Jesus, Dando onde nasceu a igreja, dando onde nasceu a igreja, amém. Vamos juntos rezar a ladainha. A ladainha ao sagrado coração de Jesus. Reze comigo, repita comigo a ladainha do sagrado coração. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvir-nos. Jesus Cristo, ouvir-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho, rei de todo mundo. Tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Tende piedade de Deus, Tende piedade de nós. Coração de Jesus, um unido substancialmente ao Verbo de Deus. Tende piedade de Deus, Tende piedade de nós. Coração de Jesus, da Benáculo do Altíssimo. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, casa e porta do céu. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, folha ardente de caridade. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, digníssimo de todo louvor. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, rei e centro de todos os corações. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, em que se encerram todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, onde habita toda a plenitude da divindade. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, em que o Pai põe toda a sua complacência. Tende piedade de nós. Coração de Jesus, de cuja plenitude nos todos recebemos. Coração de Jesus, em que o Pai põe toda a plenitude nos todos os corações. Coração de Jesus, em que o Pai põe toda a plenitude nos todos os corações. Coração de Jesus, em que o Pai põe toda a plenitude nos todos os corações. Tende piedade de nós Sagrado coração de Jesus Trinturado de dor por causa de nossos crimes Coração de Jesus Obediente até a morte Tende piedade de nós Coração de Jesus Transpassado pela lança Tende piedade de nós Sagrado coração de Jesus Nossa vida e ressurreição Tende piedade de nós Sagrado coração de Jesus Fonte de toda a consolação Tende piedade de nós Tende piedade de nós Coração de Jesus Salvação dos que esperam em vós Tende piedade de nós Tende piedade de nós Coração de Jesus Coração de Jesus Coração de Deus Deus onipotente e eterno Ouvi Olhai para o coração de vosso filho Biletíssimo e para os louvores e as santificações Que ele em nome dos pecadores Que ele em nome dos pecadores Dos séculos Amém Meus irmãos e mães Desculpa O grande tamanho Da novena Do Sagrado coração de Jesus Mas vale a pena E Deus abençoe Vamos rezar essa oração Para encerrar Essa e a próxima oração Essa e a próxima oração Prostrado aos vossos pés Em presença do Santíssimo Da Santíssima Virgem E de toda a corte celestial Reconheço sonemente Que por justiça e gratidão Pertenço inteira Inteira E unicamente A voz Jesus Cristo Meu Redentor Fonte única De todo o bem Para a minha alma E o meu corpo E unido Mim As extensões Do Sagrado Do Soberano Pontifício Consagrando Não Pontifício Consagro Me E todo Em todo Quanto Me Pertença Aos Vossos Sacratíssimo Coração E qual Somente Quero Amar E servir De toda Minha alma De Toda Minha De todo Meu coração Com Todas As minhas Forças Fazendo Da Vida Da A vossa Vontade A minha Unidade Todos Os meus Desejos Aos Vossos Amém Vamos Rezar Essa Minha Oração Deus Tanto Amou O mundo Que Deu O seu Filho Para que Todo Que nele Crê Não Pereça Nas Nos Tenha A vida Eterna Amém Meus irmãos Meus irmãs Todos unidos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Até o próximo vídeo Se Deus quiser E a gente está Encerrando por aqui Se inscreva no nosso canal E não se esqueça de assistir Do começo até o fim Desse vídeo E Deus abençoe Shalom Tchau Reza por mim Tchau